E aí, beleza? Tamo de volta aqui com mais um vídeo, mais um jogo. E família, conto com o like de vocês aqui neste vídeo, porque ajuda demais o YouTube, tá ligado? Ele vê assim, entende que vocês estão curtindo e começa a enviar os vídeos para vocês. E se você tiver com o sininho ativado, desativa, ativa novamente. E quem não tá inscrito, procure se inscrever aí, a nossa comunidade tá cada vez maior. E rumo aí aos 19 mil inscritos e rumo aos 20k, que é a minha maior meta até o momento, né? Então vamos ver se até o meio do ano aí a gente chega nos 20k. Eu acho que sim, né? Mas tudo depende aí de vocês, né? E de mim também, tá postando os vídeos aqui mais todo dia, né? Diariamente. Então vamos tentar aí voltar diariamente com vídeos todos os dias. E é isso. Trazendo pra vocês aqui um jogo bem legal. É um jogo aí meio que de máfia, de gangster, alguma coisa assim. E ele se chama Hard Times. Ele tá no seu capítulo 13. E ele tem um mod passo a passo que vai te dar as dicas, as melhores respostas. Pra você não perder nenhuma rota. E você escolher as melhores rotas, né? Os melhores caminhos que você decidir, né? E é o seguinte. Hard Times, ele é um visual novel que conta a história de um jovem que sai de casa e vai para uma nova cidade. Tentando esquecer seu passado lá, devido às circunstâncias inesperadas, ele acaba trabalhando para uma família do crime. Uma das principais organizações da cidade em que acabou. Talvez essa seja a sua chance de trazer mudanças para a sua vida. Então é bem isso. Ele trabalha para uma família do crime. É tipo uma máfia mesmo. Família de gangster. E eu curti muito esse jogo aqui. Porque eu tô assistindo uma série. Eu sei que não tem nada a ver com um videojogo. Mas eu tô assistindo uma série muito boa. Que se chama Tussa King, velho. Então eu recomendo aí para vocês aí. Do nada, recomendando uma série aqui. Então ele é o... Tussa King, o protagonista lá é o Sylvester Stallone, velho. Então a série é muito boa mesmo. Recomendo, hein? Tá recomendado. Tem no Prime Video. E é o seguinte. Para vocês baixarem o jogo, vai estar aqui o link no comentário fixado. Sempre vai estar o nosso Telegram, nosso Discord, nosso Instagram, beleza? Se o YouTube não removeu os links. E aqui na descrição vai estar o link do meu segundo canal. Onde a gente posta paródias todos os dias, beleza? Algum dia aí ou outro dá um BO. Eu não consigo postar lá. Mas estamos de volta lá todos os dias. Hoje mesmo vamos tentar postar uma paródia lá nova. Caso a gente não poste nada hoje. Amanhã vai sair duas paródias no canal. Então a gente vai tentar postar todos os dias algum joguinho maneiro lá. E é isso. Estamos rumo aos 7 mil inscritos lá também. E também estou devendo para vocês aí dois especiais, né? Tanto lá, tanto aqui. E está bem complicado para mim gravar. Porque, né, requer... Tipo, se eu for gravar eu vou ter que escolher os melhores jogos. Depois eu vou ter que reservar uns 20 minutos para mim estar gravando. Então, 20 minutos é rápido. Mas depois eu tenho que editar cada parte. Então é bem complicado mesmo. Falta aí um pouco de ânimo também. Mas é isso. Se vocês quiserem dar essa moral aí, comentem aqui nos comentários. Deixem o likezão. Vai na nossa aba aqui do YouTube mesmo. Lá vai ter uma imagem desse jogo aqui. Qualquer imagem aleatória a gente posta lá. E vocês deixem o likezão lá também, beleza? E é isso, família. Vocês estão curtindo os vídeos aqui do canal? Estamos rumo aí também aos 20k. Que isso? Que meta? Grande meta. Não é só 20% aí. Nós estamos 20% dos 100 mil. Pensou, mano? 20%? Ainda falta uma caminhada. Eu sei. Mas não podemos desistir. Tá ligado, né? E é isso. Tamo junto, minha tropa. Até um próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tá ligada por kalian. Tchau. Tchau.